Olá galera, beleza? Estamos aqui iniciando o ETS aí, está fazendo as configurações, comprando um reboque novo E estamos aí na atividade no modo online multiplayer, tem quase 4 mil caminhoneiros aí Estamos em uma cidade meia deserta aqui, preciso pegar o reboque que já está ali já Comprei o reboque novo aí, para essa cidade Para fazer essa região aqui, que falta Essa região, já tem uns aí chegando já E eu estou lá para cima, já andamos bastante aí O perfil está como lenda já, olha só Está como lenda Deixa eu carregar aí, não sei porque está carregando, é só para sair do mapa Terça-feira, 9h55, EEST, livre como vento, estamos aí na atividade Então está aí, já tem uma rapaziada chegando aí Vou chamar aqui, Lucas, olha, tem aí, LS do Trans E aí galera, fala aí rapaziada Vamos ver se tem algum BR aí brasileiro Pé de pano, o guepardo aqui na ativa Pé de pano aqui na ativa Fala galera Bom, de certo modo Deixa eu ver aqui no perfil rapidinho Então está como aí, nível 50 Está como lenda, olha só lá em cima Rapaz Dei 2012 jogando isso aqui Esse simulador real, né Cada vez mais trazendo melhorias Lembrando que 2024 no Windows 7 já não vai rodar mais Aí tem que partir pelo menos para o Windows 10, né Eita, nossa, desse jeito não dá, né Aí eu vou ter que trocar de máquina, não é possível Vou colocar um SSD com o Windows 10 Bom, então Deixa eu só fazer agora aqui umas pequenas configurações Que às vezes sempre precisa De luzes, né Sempre Não vem ativado essas luzes aqui Tipo, se ativa, mas depois some Tudo preparado, podemos partir Então já está aí Ligado, agora deixa eu Fiquei um tempo fora aí Não vou lembrar todos os comandos Talvez Talvez L é luz Beleza Ou É o giroflex Beleza Então tá Ligando a máquina aí Estou com esse cavalinho dessa vez aqui Trocado só Mas Tem que ter potência aí Para puxar aí Esse container aí Que eu estou com uma bitrem Vou fazer uma viagem Faz tempo que eu não pego aqui, viu Deixa eu ver se eu ainda estou bom ainda Que eu estou com uma viagem Que eu estou com uma viagem Tem que ter calma, tem que ter paciência, senão não vai não Estamos no joystick aqui Volante só quando tiver condição mesmo Vamos comprar um top de linha Será que eu vou ter que baixar a suspensão galera? Vou ter que baixar a suspensão aqui Vou ver se eu lembro Baixando a suspensão aí Ergueu? A frente E atrás Atrás é 7 Vou baixar a suspensão para engatar Você viu só? Que maluco Polasca Ih rapaz é russo Provavelmente Ele está com a bitrem aí Só que esse aí é Esse aqui que eu estou aqui é para container né Já o dele ali já não Mas olha que ta hora essa aqui ó Dá para você ver as bolsas ali ó Né? As bolsas da suspensão Seria isso? Então bora lá então Esse gosta de roda hein? Caraca Quatro Ali tem oito Dez Só aqui que a gente contou Dez de um lado Mais dez lá do outro Então bora lá galera Deixa eu ver aqui o que que temos aqui Para pegar um flat aí Carga Mercado de carga Container Container do que? Aqui para onde? Perto Perto Ração Opa Pegar umas viagens aqui um pouco mais Qual o traço? Um pouquinho mais longe aí Quanto tempo? Dez minutos Maçã Vamos fazer essa daqui Que dá Ela dá um bom contorno ali pelo que eu vi ó Hum Essa aí é a linha reta Vou fazer essa daqui ó Deixa eu ver Não Quero a onde eu to ali Cadê a que eu vi aqui? Tá uma cidade boa ali Pra cá Pegar essa carga aqui galera Vamos lá Bora lá Deixa eu ver o que que eu to fazendo aqui Nem lembro o mouse comando que eu coloquei O que que eu to fazendo aqui Luz Ah beleza Ah tá aqui a luz alta Então fechou É É Certo Tá certo Então bora lá Nenhum brasileiro aqui Vire a esquerda Vire a esquerda É Aqui tem que ser assim Abre bem a curva Pra não Enganchar em nada Bora lá né Vai ser uma cidade bem distante aqui também Tem gente Não preciso abastecer não Apesar ir numa oficina Talvez um barra fixe Barra fixe Resorde? Não? É É Barra fixe Aí fixe 7 Tá certo O que temos ali na frente Ali uma Tem de novo aí Uma agência É uma agência Tá vindo ali O bruto quer passar Vai devagar Vai devagar Sorry bro Ok, ok Prepare-se para virar à esquerda Vire à esquerda Entendeu? Vou brincar com ele na seca Uma suspensão Uma suspensão Sozinha galera Sozinha Equilibrando aí Cavalinho Prepare-se para virar à esquerda Chegando na empresa Ah, já tem uma galera Michelin O rebote da Michelin Vire à esquerda Vamos ver para onde vai estacionar ali É você mesmo Vamos olhar o cenário É lá onde está a Michelin Já engatou Já pegou a carga É lá onde nós temos que ir Vamos fechar a curva Vamos fechar a curva aqui já Tá com a TAP Pera aí Pera aí É sei lá Meio estranho Me comprimento Será que vai Vai largar sozinha aí É Limpador aí Desembaçador Será que vai sonar sozinha? Vamos nessa! É o sensor dele! É o sensor! Acho que não! Tá aí galera! Estamos carregando um óleo aí! Talvez eu vou ter que sair daqui! Será que eu saio daqui sem precisar? É abrir lá! Tem ali um concessionário! Prepare-se para virar a direita! Vire a direita! Vai dar ruim! Será que vai dar ruim? Será que vai dar ruim? Puxi! Concecionar a boneca! A concessionária em cima! Tem que abrir aquela parte! Tem que abrir aquela parte! Tá aqui! mim gosta! Manobrar aqui! Quero ir lá! Só que há um problema lá! Espero que eu não consegui manobrar a carreta lá Tem que ter força aqui, hein? Via Se for mover todo o bloqueio aí Tem que adicionar o bloqueio de diferencial, galera Via Aí tem localidade O diferencial Se não dá uma boa Apesar, hein? Recalculando Quase 20 toneladas Quase 20 toneladas Faça um recurso Apesar Apeio Aquela parte Apeio E calcula a sua rota É bom, né? Quando possível Faça Esqueça isso Eu encontro uma nova rota Vai sair daí Já entrou Bom, vamos encontrar uma nova rota Calculando uma nova rota Esqueça isso Eu encontro uma nova rota Virem lá à esquerda Eu não achei Achei que era perto Olha só Olha só Virem Pra lá dentro Recalculando a rota A rota Aqui Recalculando Ah, é Aí vem Manobrando um pátio Passo Dicas Aquele horse Aqui Vamos lá Bom Vamos encontrar uma nova rota Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Continue à direita e depois continue em frente. Figa em frente. Prepare-se para virar à direita. Drift. Drift. Virem à direita. O cara é meio estranho. Não parece que a época que ele é diferenciado. O porto que eu já recomentei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí a viagem, estou demarcando os ônibus, mas é menos de 3 minutos. Vamos lá. 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 A via é 80. Vamos lá. 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 É um lugar que costuma ter radar aqui É um lugarzinho assim É galera, a bruta aí A bruta tá aí Vou tirar aquela foto de capa aqui A bruta tá aí galera Bora É um lugarzinho 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 A suspensão vai acender ainda aonde Certo o remoto É um lugarzinho 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 Brincadeira Sebastião É uma comédia É um lugarzinho É só parar É um lugarzinho É um lugarzinho É um lugarzinho A suspensão vai A suspensão Continue à direita E depois Pegue a saída Pegue a saída A direita E depois Pegue a saída Segura É um lugarzinho É um lugarzinho Ou a gente Saída Chegando! Estamos chegando! Prepare-se para virar a esquina. Não, está ali descoberto. 26 e 35. Vire à esquerda. Aqui. Vamos lá. Manobra aí a criança aí. Olha que boda, galera. Está chegando. Está chegando. Olha a empresa. Isso aí aqui é... You are letting exit. Não sei se está à esquerda da cidade. Left. E à esquerda. Ah, está. Estou à esquerda. Está à esquerda. Está à esquerda. Olha aí. Uma empresa de gás. Uma empresa de alguma coisa aí. Olha que da hora. Aqui é uma enfermaria. Gigante, hein? E é isso. Colocaram uma portaria. Bem no meio. E é um E. Ah, é acertado. Isso aí. Isso é bom na baliza aqui para entrar com a bíblia. Está liberado aí para mim já? Vamos lá. Vamos lá no fundo. Vamos lá no fundo. Corrente, seat speed, limite 60 km por hora. 60 km por hora aqui dentro? Oxi. Prepare-se para virar à esquerda. Não precisa nem mais que 30 aqui dentro. 100 km aqui dentro. Precisa ficar. Vire à esquerda. Vamos ligar aqui no... Os pisca. Bora. Vamos lá. Chegar no poste. Portão aqui. PP. Chegamos aqui na PP dessa retinaria. Fizemos uma boa viagem Temos que ter alguma coisa Internacional Alguma coisa Isso aí Só nós aqui Chegamos Vamos Estacionar aí Onde vocês querem eu vou lá com vocês Pelo que eu vi Rapaz Eu tenho que pegar aqui pra esquerda Tá, volta Pelo que eu vi o negócio tá Assim Ah, tá, eu vi pulando de rato Que legal Vamos arrumbrar ela Vi pulando de rato Que legal Chego aqui, ó De ir lá Vitrado Esse aqui mesmo Ó, agora sim Vamos aí Pra lá Vou abrir a curva aqui, ó Aqui, ó Assim, ó Deve que tá aqui Você só alinha agora Só vai alinhando Sem acelerar Deixa aí A uns três por hora Pra carreta Se direcionar O seu destino Até o final Grande, hein? Aqui estão Estão acostumados Com o menor Deixa eu já Alinhar pra dentro Precisa Vai de primeira É muito grande Muito grande, ó A vitrine dessa daqui Tinha que ter Ó, quase Tinha que abrir Mais a curva Deixa eu ver Se eu alinho Pelo menos Na frente Aqui, ó Tá 95% Vou ter que fazer De novo Tem que jogar Quebrei demais Fiz uma quebra Absurda Mas eu tenho que Endireitar Ela aqui Daí eu consigo Tá quebrando Lá no fundo Agora, hein? Só dá ré Dois por hora Se ela não quebrar Ela tá quebrando aos poucos Não tô nem movendo Mas ela vai quebrar Aos poucos Lá na traseira Eu vou ter que jogar Ó lá Quebrou Vou ter que Abrir a curva Mais ainda Que eu abri Não tem problema Já chegou cedo Vamos lá Vamos abrir a curva Vamos lá Vamos abrir a curva Lá no cantinho Agora sim Pra poder Trazer mais pra dentro O segundo reboque Aê garoto Agora sim Eu só vou Alinhando O segundo reboque Dessa vez Eu abri demais Dessa vez Eu abri demais Que ele ficou fora É galera Tá tudo calculado Tudo, 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 tudo Tudo calculado Isso aqui O meu já tá até desistindo Eita nossa É galera Peguei um desafio Aqui Peguei o desafio Não vou abrir tanto Mais não O ideal aqui Não é abrir muito Talvez é É mais que eu chegue Até lá Tem uma sede Aqui O jeito que tá aqui Já é pra indireitar Aqui ó Sem estercer muito Aqui ó A ideia agora É trazer O segundo Trazer o segundo reto Ó Dá uns 95% Aí Bom Não ficou 100% Mas o negócio É bruto Não tem espaço Lá Se fizer de propósito Tem mais espaço Pra você sair Do que pra você Chegar É brincadeira Vamos desligar A máquina Fazer então A descarregada Mas tá aí Excelente Bônus de entrega Classe ADR E tal Nível Beleza Ofertas Do próprio Da própria empresa Coisa aí Temos lá pra cima Pro outro lado Carvão GLP Gás de cozinha Acho que eu vou pegar Esse GLP aqui Então a gente já Fica carregado Aí Pra próxima Viagem Que ia acontecer Beleza Então já estamos Carregados aí Pronto pra sair A saída acontece Por onde a gente Entrou Olha que legal Mudou Algumas coisas Mas a prancha O reboque É o mesmo Só mudou O material Que tá Levando E o Confinamento O que Armazena Esses dois Tubos Que seria Esqueci Tanques Esses dois tanques Então é isso aí galera Até a próxima Viagem Tchau 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 Tchau